Tudo que eu quiser e querer eu consigo, basta eu acreditar. Ler Rompe Barreiras é um projeto que faz parte da minha disciplina e tem as seguintes etapas. Nós começamos inicialmente com um livro que eu acho conveniente para a turma. E nós fazemos durante alguns meses rodas de leitura. Depois que a gente trabalha esse livro, que ele passa em torno de um mês ou mais um pouquinho, a gente faz uma tarde literária, uma tarde diferente, só trabalhando leitura. Aí neste momento há também recital, há um momento de interação, há um momento de exibição de filme, todos voltados para série e para faixa etária. Nas séries de ensino fundamental, nos anos finais, a gente trabalha com a produção desses livros. Nessa produção eu trabalho a linguística, trabalho a pontuação, trabalho os aspectos da concordância, da regência, da ortografia oficial. Todos esses assuntos, a partir da produção deles, eu destino uma aula, são cinco aulas de língua portuguesa do ensino médio, então para uma aula para fazer leitura a cada semana, ou dependendo da necessidade da urgência, a gente ainda passa duas aulas com leitura. Eu já lia bastante e acabei lendo ainda mais, com o incentivo da professora, porque se não fosse ela, eu não teria capacidade de conseguir ler livros, entender mais sobre os contos, aprendi bastante sobre as ortografias, aprendi sobre tudo, entre tudo, entre o comportamento, aprendi como se dar em grupo, que antes eu era uma pessoa muito fechada. E depois disso, eu mesma vi que com esse projeto eu melhorei mais, melhorei nas minhas notas, melhorei em tudo. E eu agradeço isso à professora. Eu fico muito feliz dentro da fala dos meus alunos, quando dizem que esse projeto transformou de alguma forma a vida deles. tornando-os mais leitores, tornando-os mais sociáveis, né? Eu me sinto lisonjeada com isso, muito feliz, porque estou de alguma forma resgatando valores nesse projeto de leitura. Música 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 Amém.